E o Grupo Sorana tá aprontando mais uma daquelas promoções pra você. Quem fechar o negócio no Grupo Sorana, eu tô aqui na Audi Sorana, tá? Mas só pra lembrar, em todas as concessionárias do grupo, comprando um carro novo ou semi-novo, vai concorrer a um Golf GTI e a um Audi A3. Essa promoção vai até 28 de agosto, né Laerte? Exatamente isso, Débora. Olha, comprar na Sorana não só é bom, como é ótimo. Opa! Você tem todas as vantagens, mas essa grande vantagem, você tá concorrendo a um carro zero quilômetro, A3 e um Golf GTI zero quilômetro. Olha, é uma maravilha. Se você comprar aqui, por exemplo, um Audi, pode levar dois pra garagem, já pensou? Imagina que sorte! Que sonho! DT, você tem todos os importados à pronta entrega, né? Mas que pra que você possa concorrer, você tem aqui um leque de oferta pra você vir aqui e realizar o seu sonho. Nós temos a pronta entrega A3 nas versões 2 e 4 portas, nós temos toda a linha de importado S3, All Road, A6, A4, enfim, nós temos toda a linha de importado à pronta entrega. O importante é que você venha até aqui, negocie mesmo, você vai sair com o seu Audi, com certeza com aquele atendimento de primeiríssima. E também os carros blindados, né Laerte? Temos blindados à pronta entrega A3, A4 e A6. É isso aí, Audi Sorana, aqui na Brasleme, qual é o número? 268 Junto à ponte da Casa Verde, telefone? 3857-2933 Atendimento como você merece de primeiríssima! Quem vende mais, faz melhor, venha conferir. Vem!